O que é isso? Mas não somos Mas não somos Mas não somos Mas não somos Ei, tô pronto num conto Com a sorte eu trampo Levanto a cabeça e entro no campo No canto desde quando eu me conheço por gente A margem da sociedade visto como aborrecente Menosprezado pela pouquidade Intitulado quase cidadão, eu disse quase Já não sou mais criança e nem tão pouco adulto Mas observo tudo, planto pra colher meu fruto Eu tô aqui no mundo, mas não faço parte disso Dizem que jovem como eu não tem nem compromisso Para com isso, pare em cara de frente Problema, somos mais unidos que os grandes Não somos gente pequena Estamos, mas não somos Esse é o tema Se você não entendeu A gente não te condena Não tem problema Junte-se a nós Faz barulho, pressa Meu nome é Fazemos guerra contra guerra O crack arrebata a terra Jejuamos por famintos na escola Não se aprende é Estamos, mas não somos Sou um morador do céu Estamos, mas não somos Sou um cidadão do céu Sei exatamente quem eu sirvo Quem eu sou Quem eu devo defender Da onde vim Pra onde vou Estamos aqui Mas daqui não somos Oriandos Enviados Em missão de paz Não importa o seu estilo Vem ao irmão Preste atenção Cê curte axé Dançar B-boy Samba E rock and roll Finge a mim como está Se eu não olha A aparência Ele quer o coração Então se direita Me senta assim Na dança do play Vem Siga de jeito Eu nasci pra vencer Eu nasci pra ganhar Não aceito perder Não Agora eu vim pra buscar Eu nasci pra vencer Te sentir outra vez Me dá força dessa hora Me lembre de mim Essa hora Pois tenta-me com o teu sangue Que é uma alegria de ser um atuador Te volta pro Pai, te volta pro Pai Para os braços do Pai E em sensação, sobre de seu Me abraça e o Espírito onde me engana Me abraça, me abraça Eu nasci pra vencer, eu nasci pra ganhar Não aceito perder, não Agora eu vim pra buscar Eu nasci pra vencer, eu nasci pra ganhar Não aceito perder Agora eu vim pra buscar Tamo junto, misturado, envolvido, lado a lado Liga a nós, canta assim Eu nasci pra vencer Tamo junto, misturado, envolvido, lado a lado Liga a nós, canta assim Agora eu vim pra buscar Tamo junto, misturado, envolvido, lado a lado Liga a nós, canta assim Eu nasci pra vencer Tamo junto, misturado, envolvido, lado a lado Liga a nós, canta assim Agora eu vim pra buscar Eu nasci pra ganhar Não aceito perder Agora eu vim pra buscar Agora eu vim, agora eu vim Eu nasci na escola Fica de troco, a dica pra essa hora Se embora, se bola com a gente, se solta Levanta sua mão pro alto em direção Ao único que pode mudar a sua situação Xinga, swinga seu corpo e esquece o que te entristece Isso vinga, faça um teste Estresse com nós, não tem vez Sai zica que eu sou filho do rei dos reis Ele que me fez, então ele me conhece Tudo no seu controle, tiozão, acontece Che, 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 che... Eu tô a pampa Che, che, che... Che, che, che... Che, che, che... Eu tô a pampa Che, 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 che... Che, che, che... Eu tô a pampa Quem é que vai falar Ou vai contradizer Que eu sou feliz e pá Na-na-na-na-na Quem é que vai falar Ou vai contradizer Que eu sou feliz e pá Na-na-na-na-na Se a deprê te pegou, sai sim Mandei uma carta para ti Ela chegou em sua mão Quando o nome ficou de mim Ela voltou para a sua edição Ele escreveu que me ama E me ajuda a gostar Me dá força pra me regrar Não te pertence mais, não te pertence mais Che... 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 Ch... Che... Eu tô a pampa Quem é que vai falar ou vai contradizer que eu sou feliz e vá? Quem é que vai falar ou vai contradizer que eu sou feliz e vá? Quem é que vai falar ou vai contradizer que eu sou feliz e vá? Quem é que vai falar ou vai contradizer que eu sou feliz e vá? Eu nasci pra vencer, eu nasci pra ganhar Não aceito perder, agora eu me aluno Eu nasci pra vencer, eu nasci pra ganhar Não aceito perder, agora eu vim pra buscar Eu nasci pra vencer, eu nasci pra ganhar Não aceito perder, agora eu vim pra buscar Tamo junto, misturado, envolvido, lado a lado Canta, penhado, quero ver Eu nasci pra vencer Tamo junto, misturado, envolvido, lado a lado Liga a voz, canta, sim Agora eu vim pra buscar Chega mais, tudo em paz, tudo nosso Não aceito perder, agora eu vim pra buscar E aí E aí E aí